alô meus amigos estamos gravando mais um vídeo e vocês sabem que eu adoro gravar os vídeos isso aqui é a coisa mais gostosa que eu faço faço com amor chamo meus amigos pra gravar que eu sei eu conheço a pessoa e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito bacana é filho de uma de uma pessoa também que eu também gosto demais o pai do chefe gabriel o vicente nosso apoiador dos nossos programas de rádio e também do programa fausto pulha o gabriel vamos fazer o seguinte gabriel vamos degustar aqui um café pulha vamos degustar um café pulha aqui olha chegou hoje aqui na massa pura a nova nova safra de café pulha né tim tim café bem encorpado né nossa o cara é barista é chefe barista que delícia vou tomar mais um pouquinho gostoso não tem água sem açúcar notas de chocolate chocolate e caramelo é um absurdo bom como nós vamos conversar eu já eu já tomei meu café então pessoal nós estamos aqui na padaria massa pura apoiador apoiadora do nosso do nosso programa e eu estou aqui com o chefe gabriel meu amigo chefe top de linha aqui da cidade de franca gabriel muito obrigado por ter aceito é fazer essa entrevista aqui no programa fausto pulha e também um adilson monteiro tá e quero que você fala um pouquinho aí de como você descobriu essa sua vocação para chefe para assumir aqui a padaria massa pura que seu pai construiu com o maior carinho né aqui é um lugar que eu me sinto em casa aqui como é que é isso gabriel é um grande prazer né publica aqui junto com o senhor um grande amigo que a padaria me deu eu gosto muito de falar isso é eu nasci cresci fui criado de padaria meu avô há quase 40 anos atrás veio para a cidade de franca e fundou o que nós chamamos de massa pura e é realmente massa pura logo após isso veio meu pai que já entrou nesse mundo e eu ao completar 17 anos de idade passei na faculdade fui morar fora fui morar em são paulo fui tentar minha vida nunca quis pensar em padaria não era meu desejo não era minha vontade não é para mim esse mundo frustrado lá em são paulo deu a pandemia voltei para franca com isso eu vim ajudar na padaria comecei minha trajetória no escritório parte burocrática financeiro horrível horrível era o que eu menos gostava de fazer sim porém eu sempre tive um apreço na parte de culinária sempre me interessou bastante gostava de fazer em casa mas eu nunca pensava putz padaria padaria é um dos mundos da culinária exatamente é o que eu ia te falar padaria tem tem tudo né com isso eu fui pegando gosto pegando amizade com o pessoal lá da produção fui começando a ajudar eles até que um certo momento eu dava tanta dor de cabeça lá em cima que meu pai falou fica lá embaixo aí que começou tudo onde foi que a gente realmente abraçou o coração da padaria que a produção se ela não anda o restante não tem padaria né não e é muito bacana interessante porque eu fui me apaixonando cada dia mais por esse mundo é um ponto que estamos atualmente onde eu e meu pai nós somos apaixonados por padaria nós viajamos o país viajamos o mundo conhecendo padarias porque a gente quer cada vez mais trazer novos produtos novas ideias novos conceitos porque Franca é uma cidade maravilhosa e ela merece comportar uma padaria no mesmo porte dela uma padaria que tem tudo que não para nenhum momento do dia pessoal só lembrando a massa pura abre 24 horas ou fica aberta 24 horas tá então você tem padaria cafeteria e lanchonete 24 horas é isso aí né Gabriel isso mesmo atualmente eu curso gastronomia para me especializar não só na parte de padaria aonde eu já fiz diversos cursos tanto de barista por conta da nossa cafeteria parte de café eu vi pelo café então tudo dentro da padaria me encanta não existe um ponto dela que eu não tento entender como funciona ao mínimo posso não ser o melhor naquele ponto mas eu tento encontrar o melhor caminho você procura melhorar a cada dia né Gabriel é o meu pensamento também né o meu papel ali dentro é realmente até a cara não dá para melhorar e não ficar sempre não ficar satisfeito com nada nunca achar que já sabe tudo né Gabriel nunca ninguém sabe de tudo é cada dia eu aprendo mais com os meninos que estão lá dentro na profissão há 20 anos eles o que eles têm de profissão eu tenho de idade então não é nem comparado então eu tento aprender muito com com eles muito com o pessoal que vem de fora para dar cursos treinamentos e a gente aprimorando aos poucos para mim eu acho que não tem paixão maior do que essa conhecimento entendeu olha eu 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 sou até suspeito de falar porque o Gabriel sabe eu almoço aqui todo dia eu tomo café da manhã quer dizer aqui é uma extensão da minha casa né se eu tomo café da manhã almoço aqui o almoço aqui é uma delícia gente é uma delícia mesmo e aqui eu sinto em casa Gabriel a nossa ideia realmente ser uma extensão da casa seja no café da manhã no almoço no café da tarde ou no jantar então a nossa ideia realmente é transparecer nisso é você sentir em casa sem estar em casa e o que eu acho bacana aqui Gabriel que o pessoal ele ele isso é o que a gente ouve falar e eu já frequentei outras padarias tudo eu eu sei como é que funciona muita gente acha que padaria é caro aquele doce aquele bombom aquele salgado olha pelo menos aqui na massa pura são preços compatíveis não tem nada exagerado por exemplo o almoço aqui gente tem uma qualidade uma qualidade olha não não achei outro em tem uma qualidade e custa o preço normal tá normal né Gabriel pessoal vem almoço e não fica pô ficou caro eu nunca vi ninguém falar isso aqui a nossa ideia não é é ter o preço mais caro é ter a melhor qualidade então nós fazemos a nossa precificação com base no produto que nós usamos então se o doce for um pouco mais elevado é devido a matéria prima sim que nós vamos procurar usar sempre a melhor que tem no mercado e a melhor do mercado acaba sendo um pouco mais cara mas mesmo assim Gabriel tem gente que compra uma matéria prima mais cara e ainda quer ganhar muito mais acima isso a gente não vê vantagem nisso a nossa ideia é realmente colocar o preço justo e todo mundo poder consumir consumir degustar essas delícias isso que vocês tem aqui tanto na padaria a parte de pão fermentado natural é isso? nossa parte de fermentação natural é um projeto que eu encabecei tô desenvolvendo então a gente tem a nossa parte de fermentação natural seja no folhado seja nos pães português italiano baguettes nós fazemos todos eles com no mínimo 28 horas de fermentação então é um trabalho que custa um tempo mas na hora que se atinge o resultado é absurdo outra coisa né num mundo que tá aí a alimentação tá tão é não natural como é que eu vou achar a palavra tão com muito aditivo é aditivos corantes muita gente colocou o pão como vilão da dieta e não é assim e não é eu também acho o pão francês ele é mais saudável do que se você pegar o pacote do pão de forma o pacote do pão de forma tem tanto aditivo pra poder durar mais que você acaba perdendo e todo mundo coloca o pão francês como e outra coisa eu ouvi dizer que o pão francês é melhor do que o pão integral é é isso? isso mesmo é mesmo é é mas fora também além do pão francês os pães de fermentação natural eles são melhores porque como você tem um desenvolvimento maior da enzima o glúten ele fica mais enfraquecido ele se desenvolve ali dentro né o fermento ele tem o tempo dele certinho pra poder desenvolver criar aqueles alvéolos dentro do pão aqueles alvéolos deixam ele mais macio e mais fácil a digestão então aquela rede de glúten que ficaria preso no seu intestino ou tá muito condensada igual o pão francês tem aquele melo fechado no pão de fermentação natural você não tem ele fica mais mais fácil a digestão é tanto que muitas muitas pessoas que tem tolerância ao glúten sim sendo de um grau bem menor já já consegue você já colabora com a pessoa que tem intolerância já consegue se adaptar ao pão de fermentação natural não consegue o pão francês mas consegue de fermentação natural bacana por conta dessa rede de glúten mal desenvolvido e a parte de vamos por roscas panetones hoje né panetone e chocotone eles são consumidos o ano inteiro o ano inteiro era só no natal e agora são consumidos o ano inteiro tudo com fermentação natural tudo com fermentação natural nós usamos um fermento natural importado da itália a gente traz ele desidratado então ele só é ativado em contato com a massa ah por conta daquele trabalho de fazer todo o processo do levã ter a mesenagem para não ter perigo de contaminação a gente prefere não utilizar ele a gente utiliza esse fermento natural importado é um fermento que ele vem sendo alimentado já tem mais de 100 anos lá na itália eles porcionam tiram toda a água e mandam pra gente ninguém brinca com os italianos né nunca eles os italianos tomam o café do Brasil gente os italianos tomam o café do Brasil e lá eles dão aquele algo mais que os italianos foram se especializando durante o tempo né sim em tudo né em tudo agora eu fiquei sabendo do fermento do pão italiano é bom a base da culinária foi criada na itália né então a esse gosto por fazer comida é muito mais dos italianos do que dos franceses sim a diferença é que os franceses padronizaram e transformaram em uma carreira vamos dizer assim não sei isso e sofisticaram algumas coisas sim mas eles separaram o que que é um chefe, um headchef, subchefe foram separando pra ter um controle sim agora na cozinha italiana é mãe, filho, filha e junta todo mundo isso faz massa fresca que é uma culinária absurda um negócio delicioso então Gabriel por exemplo se a pessoa pedir aqui uma pizza você faz nós fazemos pizza de fermentação natural olha presta atenção presta atenção pessoal repete nossa pizza é de fermentação natural nós produzimos ela uma vez na semana então a mesma massa a gente vai tirar ela com 24, 48, 36 horas a gente porciona ela deixa separado, deixa crescendo com calma na nossa estufa a gente só solta ela no final do dia pra vender a fatia sim aí ó tá vendo essas essa é uma das vantagens aqui da padaria massa pura que o Gabriel trata com carinho né eu chego aqui e vejo ele trabalhando ali ele tira ele tira café ele faz café ele vai lá pra chapa né Gabriel vai pra chapa faz tudo e ele vai entusiasmando os seus funcionários porque ele realmente põe a mão na massa pura né Gabriel com certeza a gente tá aqui pra ser mais um não só pra pra ficar ocupando espaço é a gente tá aqui pra somar eu sou o dono né eu sou o chefe eu vou ficar aqui olhando não o cara trabalha aqui põe a mão na massa mesmo eu tô eu tô eu posso falar com propriedade porque eu tô aqui todo dia né tô aqui todo dia e e vejo o Gabriel aqui e pega algumas coisas leva pra cima leva pra trás pra baixo tudo quanto é lado é e o Gabriel realmente põe a mão na massa pura com certeza bacana o Gabriel e sobre café que que você você degustou aqui o café que eu tô lançando que é o café pulha que tem olha pessoal tem pra vender aqui na massa pura você pode encontrar o café pulha que é um café especial você pode falar alguma coisa sobre o café especial pode sim claro pode então ele vai explicar o que que é o café pulha que nós degustamos aqui e tem pra vender você adquire aqui na massa pura poucos lugares estão vendendo o café pulha pois é um café especial como você fala Gabriel o café especial nada mais é do que um café bem tratado e bem colhido né ele não vai ser aquele café de guerrilha que nós costumamos dizer que é aquele café que você pega tudo junto na hora da colheita pega folha pega galho pega pedra e acaba jogando tudo junto pra pra torra são grãos irregulares são grãos com defeitos que você acaba juntando só pra fazer um volume sim e não adquirir uma qualidade geralmente eles escolhem os grãos com tamanhos iguais né é pro de guerrilha não no de guerrilha eles pegam qualquer grão qualquer um e jogam lá e como não vai ter um sabor muito bom eles pegam na torra na torra vai escuro 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 aí eles queimam o café quase queima pra sumir o sabor ah então o café ele é queimado pra você não sentir o sabor do café sim porque o café ele é uma fruta sim e a frutinha do café é docinho né é uma delícia é uma delícia isso e o pessoal toma o café igual o especial que fica parecendo um chá e fala ah chafé não mas é uma fruta o correto é ser mais claro não ter aquela cor escura aquela cor escura é da torra gente é da queima é a torra queimada mesmo pra esconder as impurezas é pra mascarar o sabor mascarar o sabor agora o café especial não é colhido a dedo grãos do mesmo tamanho da mesma linhagem tudo certinho na torra torra mais clara nunca torre escura então o café quando você olhar e vê ele mais clarinho ele é um café especial você quer ver uma coisa quer ver o cobra nosso nosso câmera ali editor ele faz miséria ali viu o cobra não gosta de café e ele degustou o café pulha o que que você achou Paulo diferente pode falar tava bom não pode falar que tava 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 legal aí ó é ele é mais encorpado né você sente você sente um sabor né diferente do café é aquele que você compra de mercado pode falar não não sem açúcar sem açúcar peraí peraí tá chegando alguém aqui peraí Vicente por favor chega aqui aqui ó ó ó o chefe né Gabriel esse é o patrão esse é o patrão Vicente dá um um alôzinho pros nossos é telespectadores e manda uma mensagem pra eles fala que aqui é a melhor padaria da região né vamos lá pode ficar à vontade boa noite é é uma satisfação ter o doutor Falso Pugli aqui com a gente é acho que a TV Franca só tem a a ganhar com a volta dele né a gente tava precisando de conteúdo e ele vai tá trazendo muito conteúdo pra nós e a gente aqui da padaria Massa Pura queria convidar todos os assinantes aí pra vim conhecer a padaria né quem não conhece vim aqui conhecer a nossa casa é aberta 24 horas é nós temos hoje uma padaria completa café da manhã almoço lanche da tarde é hora que você precisar de um pãozinho fresquinho temos aqui pra oferecer duas horas da manhã tem pãozinho quentinho aqui é só vinho é agora o Gabriel chefe Gabriel aqui cuidando da produção né e é meu filho já estão a padaria já tá na terceira geração começou com o meu pai tá passando por mim e agora já tá chegando a terceira geração aqui é uma honra tê-los aqui com a gente muito obrigado obrigado a você Vicente que nos recebe tão bem aqui todos os dias né tô aqui toda hora e agora nós temos o café pulha especial à venda aqui na massa pura tá bom é muito gostoso você precisa provar hein com certeza precisa provar também já vou fazer pra ele já já vou fazer tá bom Vicente muito obrigado viu muito obrigado esse é o chefe esse é tem que tratar com carinho com certeza é é o Gabriel então que que você achou do café pulha uma delícia que você tem a ver na hora que você abre o pacote você já repara na cor dele que é um marrom mais claro mais claro esse marrom mais claro já simboliza maior qualidade então já começamos bem nossa e ele ele foi é coado esse fiz o coado fiz o coado eu adoro café coado fiz o coado no Melita pra quem fala que café especial não se pode passar no Melita pode eu provo o contrário o Melita é o mesmo sistema dos outros também né V60 aquelas coisas pra mim o café ele tem que agregar a todos então não adianta a gente sair pensando ah não vou fazer só imprensa francesa vou fazer só em expresso não Melita todo mundo tem em casa tem em casa pode fazer fazendo numa receitinha fazendo um processo correto processo correto você pode fazer no Melita ele é tão bom quanto os outros você extrai totalmente o sabor do café claro sendo no método correto não vamos fazer aquela piscina de água é tem todo o passo a passo é mas não precisa inventar moda Gabriel vamos marcar já vamos marcar pra um outro vídeo pra você dar umas receitinhas de café claro drinks tudo que dá pra fazer é em casa é nada pra você que tá aí pode fazer aí na sua casa pode ser vamos marcar um outro vídeo com certeza beleza hoje você vai fazer um café pra gente né todo dia se deixar é e ele vai preparar nós vamos fechar a nossa entrevista de hoje com o Gabriel fazendo o que que você vai fazer hoje Gabriel pra gente do café é vamos escolher ali no cardápio infinidade que nós temos é o melhor café a gente solta é isso o cobra tudo bem tudo bem no horário beleza 23 é eu acho acho que a gente pode ficar com gastar um pouquinho mais de tempo lá no café né isso então eu quero agradecer quero agradecer a padaria massa pura 24 horas a única 24 horas tá padaria é a única 24 horas em Franca hoje certo é agradeço ao Gabriel esse amigão que eu é difícil ter amigo né a coisa mais difícil é ter amigo hoje em dia é hoje em dia é muito difícil então eu consegui um amigão aqui na massa pura agradeço por ele tá aqui cedendo um pouquinho do seu tempo que é escasso aqui porque ele trabalha pra caramba e vai fechar o programa fazendo um café que eu tenho certeza que você vai gostar o microfone é seu para despedir e deixar uma mensagem para o pessoal aí eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aparecendo aqui é igual a gente falou somos grandes amigos amigos que o mundo da padaria nos deu porque é um mundo é e eu encerro falando uma frase que tá me marcando muito que simboliza nosso novo ano nosso novo lema aqui da padaria massa pura é mais que pão nós fazemos história e estamos aqui para fazer parte da sua história nossa que bacana ah não posso nem falar mais nada vamos para o café gente vamos para o café até o outro vídeo e aí 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 marquinho automóveis o shopping do automóvel de franca são quatro décadas de tradição o maior showroom da região com diversas marcas para todos os gostos qualidade e procedência é o nosso lema e durante o mês de março mês das mulheres o carro que você comprar lá no marquinho você recebe com todos os impostos pagos marquinhos automóveis e aí 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 e mais uma vez com o programa Fausto Puglia hoje como entrevista maravilhosa com a prefeita Aninha Montañé fez a desg comigo há bastante tempo, que é a Escola Superior de Guerra, e foi uma pós-graduação maravilhosa, né, Aninha? Com certeza, com certeza. E vamos ver o trabalho da mulher na política, com a importância dessa grande prefeita da nossa região de Ribeirão Corrente. Aninha, um abraço para o Ayrton, uma tainha, nosso companheiro, gostaria de saber sobre o seu trabalho brilhante na prefeitura de Ribeirão Corrente. Bom, primeiramente, eu quero aproveitar essa oportunidade, é um privilégio estar participando do programa, além de tudo, com um grande amigo, né, a Dilso, como ele falou, né, estudamos juntos no curso, não precisa falar quanto tempo faz, não, Aninha, você promete que não vai falar. Não vou falar, aproveito que não vou falar. A gente estudou junto, apenas isso, só um pouquinho de tempo, né, mas enfim, é um grande privilégio porque lá a gente aprendeu muitas coisas, né, como a gente conversou anteriormente, que está me servindo agora, né. Exatamente. E estar na vida pública, para mim, é um privilégio muito grande, uma missão, que eu sempre digo isso, é uma missão que eu tenho na minha vida, que eu acredito que veio lá de cima e a qual eu tento honrar. Sim, e tem feito com muita perfeição e dignidade, né. Bom, eu acredito que tenho tentado. Ah, tem sim, tem sim. A gente tem visto os trabalhos da sua publicação nas redes sociais, um trabalho maravilhoso. E vamos falar, então, do salão comunitário. O que é o salão comunitário que você fez na sua gestão? É, esse salão era um espaço muito desejado por nossa população, já que a gente não tinha, né, um espaço onde nós vamos entregar à comunidade para fazer a nossa teira do produtor, para ter um espaço para os munícipes usarem nas suas festividades, a própria cidade também usar para as festividades. A gente não tinha esse espaço, né, da prefeitura. E foi uma das grandes conquistas aí do nosso trabalho, né. Foram, estamos caminhando para o quarto ano e eu tenho o privilégio de dizer que de tudo que nós conquistamos, deu um valor total para Ribeirão Corrente de quase 67 milhões de reais. 67 milhões de reais para, se você dividir por munícipe aqui, eu não confesso que eu não fiz essa conta, mas é uma mudança de vida, acredito, da história da nossa cidade, nunca vista antes. E eu tenho muito orgulho em poder anunciar. E a Ribeirão Corrente, como Pedregulha, nossa região, como já falamos em outros programas, sobre o café. Café aqui é um dos melhores cafés que existe. É o nosso ouro, né. É o ouro, é o ouro. Com certeza. Um ouro que eu tenho também a alegria e a determinação de levar aonde eu estou. Seja em São Paulo, em Brasília, eu faço questão. Eu levo o nosso ouro, eu levo o nosso nome, né, através dele. Eu faço questão, nós temos a marca aqui da cidade, através do Café La Santé. E a gente faz questão de estar levando para todos os gabinetes de deputado, ministros, enfim, com todas as pessoas que a gente já teve oportunidade de estar, né, pleiteando melhorias para a Ribeirão Corrente. E a importância da mulher, como já teve nos outros programas, na frente do agronegócio, né. Isso é fantástico, a gente tem que valorizar no nosso país, principalmente na nossa região, né. É, a mulher tem conquistado, né, o espaço no agronegócio, na política, em todo, né. É aquela frase antiga, né, mas que ela nunca... Onde tiver a mulher, ela vai estar junto, né. Que lugar de mulher, onde ela quiser. E, de fato, ela já provou isso, né. Porque quando ela consegue estar onde ela quer, ela faz a diferença. É, e o programa Fausto Pública vem, nesse reinício do programa, fazer justamente a homenagem às mulheres, às mulheres batalhadoras como você. É, esse mês de março, né, um mês aí que... Um mês da mulher. Um mês da mulher. É. E eu gostaria de saber, então, agora, sobre a Casa da Mulher. Eu fiquei sabendo que a Casa da Mulher foi a primeira da região... Da região. E uma das terceiras... Da terceira... Do estado de São Paulo. Sim. O que é a Casa da Mulher? Essa casa, na verdade, eu criei... Foi montada com a gente através da Casa das Marias, na verdade, em Ribeirão Corrente, a gente nominou como Casa das Marias em 2021, logo que eu assumi. Sim. Né, e em março, 8 de março, eu entreguei esse espaço às mulheres. É um espaço onde a gente atende mulheres que são vítimas de violência doméstica, através de atendimento psicológico, psicólogo, assistente social, assessoria jurídica. E também há um encaminhamento para a Casa de Geração de Renda, que é um outro espaço que nós temos montado, onde a gente tem todos os cursos dos S, que é Senac, Sebrae, Senai. Aí a gente faz a parceria com esses S e traz para cá todos os cursos de culinária, eletricista, de tudo quanto é costureira, manicure, cabeleireira. A gente está sempre proporcionando esses aprendizagens e a gente encaminha essas mulheres para aquelas que querem, né, se adentrar e ir para poder aí conquistar aí o seu espaço. Porque muitas mulheres a gente sabe que às vezes ficam nessa... Ociosidade, né? É, não, e também assim, nessa dependência do marido pela situação financeira e se ela conseguir a sua liberdade, né, nesse sentido, ela pode aí ver que ela não precisa se submeter a isso. Então essa casa é uma orientação, uma orientação para o que ela realmente precisa. E esse ano agora, exatamente dia 7 de março, três anos após a montagem da nossa casa, a gente entregou, né, o espaço que foi um convênio com o governo do estado de São Paulo de 820 mil reais, onde a gente construiu a Casa da Mulher. Um espaço lindo, realmente montado para que essa mulher seja atendida como ela sempre foi, mas ainda melhor do que estava sendo desde 2021. E quantas mulheres são atendidas? Nós fizemos o levantamento, a gente, no dia da entrega, a gente tinha atendido 780 mulheres que passaram por lá. Que maravilha. Durante todo esse período, né, durante todos esses três anos. E são só para as mulheres moradoras em Ribeirão Corrente ou região? Sim, são. Tem a zona rural e a zona urbana, né, mas moradoras de Ribeirão Corrente. E hoje o nosso trabalho vai ser, através dessa casa, levar um espaço para toda mulher, que não vai ser só. Eu não quero mais que essa casa seja vista como uma casa só de violência doméstica. A mulher entrou lá é porque ela está sofrendo violência. Foi violência. Então vai ser uma casa de todas as mulheres de Ribeirão Corrente, onde eu quero levar para lá palestras sobre autoestima, sobre vários outros temas femininos, para que todas nós, independente de sofrer ou não essa violência, ela sinta que aquela casa é dela. Então é a casa da mulher realmente de Ribeirão Corrente, de todas as mulheres. É, inclusive em outra entrevista, a doutora Luísa Gouveia, que foi abordada justamente sobre violência contra a mulher, a gente estava falando justamente isso, que a mulher hoje, a independência da mulher, e que a grande maioria das famílias, hoje, são geridas pelas mulheres, né? Sim, olha, como você falou, a grande maioria. Grande maioria. Grande maioria. Hoje a mulher, ela é mãe e pai. É, mãe e pai. Mãe e pai, com certeza. E desenvolvem esse papel super bem, né? Sim. Eu sempre digo, numa família, quando acontece uma fatalidade e o filho perde o pai, nada contra os homens, mas a mulher, ela consegue manter a família unida. Se ela tem três, quatro filhos, ela segue com os filhos unidos ali, como realmente a família. E muitas vezes a gente vê o inverso, quando uma família tem uma fatalidade e perde a mãe, às vezes esse pai não consegue manter, né? E esses filhos, às vezes, se dispersam e aquela família não permanece ali, né? Como uma família ali, base, né? A mulher é o porto segundo, né? Não, ela é. Definitivamente é. Claro que os homens têm um papel fundamental, porque o pai realmente, eu acho que é perfeito quando um filho pode ter, né? Sim. Mas quando não pode, quando acontece o fato dele não ter as duas figuras, com certeza, a materna, ela substitui todas. Que maravilha! Então, vamos chamar um breve intervalo agora, para ir para a segunda parte. E aí 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 Marquinho Automóvel O shopping do automóvel de Franca São quatro décadas de tradição O maior showroom da região com diversas marcas para todos os gostos Qualidade e procedência é o nosso lema E durante o mês de março, mês das mulheres, o carro que você comprar lá no Marquinho, você recebe com todos os impostos pagos Marquinhos Automóveis Voltamos com o programa Fausto Pública, com a prefeita Aninha Montagné Agora vamos falar sobre o Bosque Municipal, o que que é o Bosque Municipal que você reativou? É, o Bosque foi entregue pelo meu marido quando era prefeito, né? Um espaço onde a gente chamou Bosque Municipal porque a gente plantou árvores na época, foi nos 50 anos de Ribeirão Corrente Nós plantamos 50 árvores, todas destinadas a pessoas que fizeram a história de Ribeirão Corrente Cada árvore lá tem seu nome, né? Ex-prefeitos, ex... Enfim, cada pessoa que foi votada até na época foi montada uma comissão e foi escolhida pela própria população Então as árvores tem seus nomes lá e tinha sido meio deixado de lado, né? E aí agora com a minha volta eu reativei o espaço Agora a gente assinou um convênio junto com o Governo do Estado através do FID, que é um recurso de 1 milhão e 200, é 1 milhão do Estado e 200 mil de contrapartida do município Onde nós vamos fazer toda a revitalização pra ter um espaço de lazer realmente da comida Já é esse espaço de lazer, só que agora nós vamos melhorar mais, vamos fazer quiosques Lá já tem uma pista de caminhada, nós vamos melhorar fazendo uma outra, uma ciclovia, enfim E hoje é um espaço onde a gente destina nossas festas, né? Nossas grandes festas, inclusive já quero aproveitar a oportunidade e convidar Agora é dia 5, 6 e 7 de abril, Ribeirão Corrente vai fazer 60 anos Olha que maravilha É, e nós vamos ter o privilégio de estar na administração Vai ser a festa da cidade ou a festa de peão? Ah, vai ser quase uma festa do peão, mas não é a festa do peão, vai ser a festa de Ribeirão Corrente Mas aí vamos ter o Fred Fabrício na sexta-feira, no sábado vai ser João Pedro Cristiano E no domingo é Guilherme Santiago, enfim, são grandes nomes aí, duplas sertanejas E a festa aberta, gratuita, não só pra Ribeirão Corrente, mas pra toda a região está convidada Com certeza E o que mais lá no Bosque, além disso, vai ter essas atrações A comunidade vai poder desfrutar disso tudo e se unir mais ainda, né? Sim, vai ser montada praça de alimentação, um parque, enfim, né? É uma festa que acredito que vai trazer bastante gente E como já trouxe outras festas que foram feitas lá E não só o trabalho que você tem feito só em Ribeirão Corrente Eu quero saber da pavimentação que foi durante anos pedido pela população de Ribeirão Corrente e a Cristais Paulista Sim, faz mais de 30 anos É uma conquista, assim, que o Ayrton foi prefeito três mandatos pra trás aí Há 20 anos atrás e já era uma luta dele, né? Sim Enfim, nunca chegou a dar certo E graças a Deus agora, né? Foi em 2022, o segundo ano do nosso mandato Eu assinei o convênio de 16 milhões de reais junto com o governo do estado Onde a gente conseguiu essa pavimentação Ela liga Ribeirão Corrente a Cristais Paulista, né? São quase 10 quilômetros de asfalto que já iniciou Já foi feito mais ou menos 3 quilômetros, já tá pavimentado Houve uma paralisação agora, o ano passado Veio as chuvas também e a empresa deu uma paralisada Mas agora, inclusive tô indo na DR amanhã Esse convênio já foi renovado e está retornando agora Com toda a força aí pra chegar no final E dá uma economia grande de quilômetros Sim, nós temos aqui É a nossa, com certeza, a nossa área rural maior que nós temos Que é o Catitu A gente tem um grande número de alunos da zona rural Que moram naquela redondeza Que vai facilitar muito também Até pro desgaste do nosso transporte Porque hoje os ônibus, né? Andar no asfalto é uma coisa Andar na estrada de terra é outra, né? Tem um desgaste E aí com isso vai ser economia de tempo Economia geral, né? Exatamente E principalmente pra quem mora naquela redondeza Que você morar com asfalto na porta É muito melhor, né? Não vamos nem dizer aí a segurança também, né? Fora o transporte de café aqui que vai facilitar muito, né? Sim, sim, não só de café Ali nós temos transporte com cana também Tem várias outras atividades agrícolas lá também Vai ser benéfico pra, com certeza, pra toda a região E cuidando de automóveis, você também renovou a frota também? É, essa aí é uma das coisas Exatamente deram 30, exatamente 30 transportes no total de 2021 pra cá Desde ônibus, vans, ambulâncias, trator, máquinas, carros Enfim, dentre todos eles deram 30 veículos Como eu falei, né? Dentro de todos esses daí Onde a gente renovou praticamente 100% da nossa frota, né? Hoje a gente tem ônibus, ambulâncias, carros Todos zero quilômetros pra transportar os nossos munícipes Os nossos pacientes, os nossos alunos Que é uma coisa que é muito complicada em grandes cidades até Que não tem uma renovação de frota, né? É, e a economia pro município, né? Exatamente Porque uma coisa é você ter um carro já muito usado Que dá N problemas, né? E outra coisa é um carro novo, um ônibus novo Uma van nova, uma ambulância nova Que, digamos assim, a sua manutenção é bem menor Olha a importância da mulher sendo gestora de uma prefeitura Sendo na política Se a mulher faz a gestão de uma casa Na economia de uma casa Imagina a mulher na política É isso que a gente quer ver cada vez mais, né? É, e precisamos caminhar pra isso, né? A gente, ainda na política A gente tem essa realidade E ainda temos muito pra conquistar, né? Porque a mulher tem chegado em diversos lugares Chegado com força, chegado com números Mas na política esse número ainda é muito pequeno, né? Eu sou a primeira prefeita mulher de Ribeirão Corrente A gente tem uma câmara municipal com nove vereadores Onde só uma cadeira é feminina Então é uma... E tô falando da realidade de Ribeirão Corrente Mas eu posso estender a todos os outros municípios Que é a mesma realidade É o país, como um todo, né? Eu presencio isso diariamente Quando eu vou nas reuniões Quando eu vou em encontros aí Um palácio E aí, quando eu chego Eu já cheguei a estar numa reunião No Palácio dos Bandeirantes Onde literalmente deviam ter 28 ou 29 homens E era só eu de mulher Sim E eu, até no dia eu me senti Eu falei, poxa, triste, né? A gente quer ver essa representatividade da mulher na política Mas ainda temos muito pra caminhar Mulheres, votem em mulheres Porque nós temos mais de 51% da população feminina E não há explicação Se a gente é a maioria da população Não tem como explicar O fato das mulheres serem minorias Nas câmaras, nos congressos Enfim, não tem como explicar Então, mulher, acredite no voto feminino Nós precisamos, né, Aninha? Que seja uma renovação em todos os âmbitos Que as mulheres assumem Assumem as suas responsabilidades E que trabalhe da forma que você tem trabalhado E trabalhe junto com os homens Porque em nenhum momento nós queremos tirar o espaço do homem Queremos que o homem saia De espécie alguma De espécie alguma Até porque eu acho que essa junção, né, é perfeita Eu falo que o homem, ele tem aquele poder Trabalhar com a cabeça E pensar e refletir A mulher também Só que a mulher sempre leva junto o coração É, exatamente É a diferença ali Então, a junção disso no poder Ter lá, né Metade, metade de cada um Com certeza será perfeito E sobre as casas da CDHU? É, pois é A gente também teve essa grande conquista aí No ano de 2000 Foi o começo do ano passado Que a gente assinou o convênio Na época eu me preocupei Porque deu certo, né Conquistar as casas Só que o grande problema O município não tinha área para construir E aí eu falei Meu Deus, eu não posso perder essas casas Porque lógico Você que tem que construir uma casa A primeira coisa que você tem que ter É o terreno Você não constrói a casa Se você não tem o terreno E Ribeirão Corrente não possuía área E aí eu fiquei muito preocupada Porque era uma oportunidade Que tinha aparecido Para você conquistar essas casas Que tantos anos a gente ficou sem A construção de moradia E eu ia perder isso Porque eu não tinha essa área Então eu não conformava com isso Então fizemos aqui uma força tarefa E com recursos próprios A gente adquiriu um alqueiro de terra Que dentro da cidade Foi na época um milhão e trezentos mil reais Pago para o proprietário Com recurso próprio Então a gente conseguiu Com trabalho Com o pé no chão Adquirir essa área Hoje nós temos E com essa área Com essa escritura na mão Eu pude ir lá E retomar as casas de volta Que maravilha Nós estamos entrevistando A prefeita Aninha Montanher Que é uma das cidades satélites Da nossa cidade de Franca Junto com Cristais Paulista Pedregulho Restinga Então é uma cidade De suma importância Tanto na economia regional Quanto na economia estadual também Que é de suma importância Tanto na regional Quanto estadual Queria que você passasse agora Uma mensagem Para as mulheres Que você está terminando O mês das mulheres Para nós Nossa, que responsabilidade Mas é uma alegria muito grande Porque eu amo ser mulher Eu falo que se eu pudesse escolher Várias em várias vidas Se eu tivesse esse poder Eu já pediria lá Papai do céu Por favor Me traga sempre Feminina Amo de paixão A gente luta Pelo nosso espaço A gente às vezes Paga um preço alto Porque a mulher É profissional Seja a área que ela escolhe Mas ela também é mãe Ela é esposa Ela é dona da casa E tudo isso A gente tem que acumular Mas a gente dá conta Então o que eu quero dizer A mulher é isso Que acredite no seu potencial Eu sempre digo assim Que existem mulheres fortes Mas existem mulheres Que ainda não descobriu A sua força Então você pode ter certeza Que a sua força Está aqui dentro De você Basta você dar aquela chacoalhada Que você vai se descobrir E quando você descobrir Você nunca mais Vai querer ser diferente Então é isso Seja essa mulher incrível Que Deus colocou E que confiou No seu trabalho Obrigada, Adilson Por essa oportunidade Eu que agradeço Por esse reconhecimento Para mim é um privilégio Primeiro te reencontrar Um grande amigo E parabéns pelo seu trabalho E obrigada mesmo Por esse reconhecimento Isso para mim é tudo Eu que agradeço O programa Fausto Puglia Só tenho a agradecer A nossa perfeita Aninha Montanher Por essa entrevista magnífica Obrigada Obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço